Olá! O cuidado é a base para o desenvolvimento de qualquer ser humano em todas as fases da vida. Reconhecendo isso, o governo federal decidiu priorizar a criação de uma política nacional de cuidados. A intenção é garantir os direitos, sobretudo, de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Outro objetivo é estabelecer estratégias que valorizem e liberem o tempo das principais cuidadoras da nossa sociedade, as mulheres. Nós não vamos enfrentar a discussão dos cuidados se nós não discutirmos o trabalho dentro de casa. Se nós, mulheres, fomos para as ruas, se nós, mulheres, ocupamos o mercado de trabalho, é importante que os homens venham junto com a gente dentro de casa. Divida o trabalho e não é apenas lavar um copo, ajudar lavando o copo que usa. É efetivamente dividir o trabalho, é dividir a ida para a creche, é dividir as responsabilidades efetivas. Todos nós, de alguma forma, em algum momento, vamos precisar de cuidados. Portanto, não há uma política, provavelmente, mais humana do que a política de cuidados. E assim, é aquilo que disse a nossa ministra Cida Gonçalves, nós, os homens, vamos ter que tomar providências. As declarações foram feitas hoje em Brasília durante o lançamento do grupo interministerial que vai elaborar a política. Brasil de volta ao mundo. E o presidente Lula encerrou a agenda em Hiroshima, no Japão, onde nos últimos dias, chefes de Estado discutiram diversos temas internacionais durante a cúpula do G7. Na ocasião, o Brasil firmou parcerias e assinou acordos bilaterais para fortalecer a cooperação entre os países. Eu saio daqui mais otimista do que nunca. Mais otimista do que nunca. Primeiro porque a chance do Brasil estabelecer parcerias fortes na área comercial, na área cultural e na área política é muito grande. As pessoas estão muito felizes e alegres com a volta do Brasil ao cenário internacional. Governo antirracista. E antes de embarcar para o Brasil, o presidente Lula manifestou solidariedade e pediu providências contra o racismo sofrido pelo jogador de futebol, Vini Júnior. Hoje, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, chamou uma coletiva de imprensa e repudiou os ataques racistas disparados ao atleta brasileiro na Espanha. É inadmissível que em 2023 a gente ainda tem que estar aqui chamando a imprensa, falando numa coletiva sobre racismo. Eu queria dizer, antes de iniciar, que enquanto tiver sangue correndo nas minhas veias, enquanto a gente estiver à frente dessa pasta do Ministério da Grada Racial, que o governo federal, o presidente Lula, que a gente vai estar cuidando do povo brasileiro preto, seja aqui ou fora do país, porque se tem alguma coisa que assola a nossa comunidade preta é o racismo. E esse mal é um caso que a gente precisa combater na raiz. Agora a gente vai para cima dessa autoridade, notificar, oficializar também, para que tenha uma resposta, porque o histórico da La Liga não é um histórico bom, é um histórico bem racista. Ontem mesmo, o próprio presidente, diretor, quis colocar o Vini como sendo culpado por ter vivido ali esse próprio racismo. E a gente está aqui para enfrentar isso em conjunto. Instituto Nacional do Seguro Social. Começa a funcionar hoje o Meu INSS+, uma carteira virtual do beneficiário que vai oferecer um clube de vantagens para aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS. Para saber mais, acesse gov.br barra INSS ou baixe o aplicativo Meu INSS+. E o ponto gov de hoje fica por aqui. Continue com a gente nas redes sociais.